Bom dia, Brasil! Hoje eu quero falar com vocês, falar não, ouvir com vocês uma música da Marília Mendonça. Antes eu nunca ouvi as músicas dela e não sabia nada sobre ela, é porque agora todo mundo estava falando sobre ela, eu decidi compartilhar minha primeira experiência sobre música dela com vocês, porque de verdade nunca eu não ouvi ela e não ouvi músicas delas. Mas primeiro você já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, aperte o sininho e assista até o final. Então vamos começar, nós vamos ouvir uma música chamada Leal. Acho que ela é muito linda. É a história dela, eu acho que é muito triste, né? É a bolsa linda, linda, eu gosto. É o texto, as líricas são muito lindas. Eu acho que é muito triste, né, gente? Eu a ouvi sobre a história dela, pensei que é muito triste, né, gente? Ela era muito jovem ainda, também ela teve um filho pequeno, muito pequeno. Então é triste pra ela também, muito triste. Também eu li sobre o Twitter, ela escrevia antes de viajar, que ela não quer viajar. Parece que ela sentia, né? Eu fiquei, nossa, muito místico essa história. Às vezes essas pessoas de verdade estão sentindo alguma coisa que vai acontecer com eles, né? Também um fato interessante, como eu sou enfermeira cirúrgica, você já sabe, nos hospitais, quando alguém já já vai morrer, na sala dele sempre tem doce cheiro. Eu não sei como funciona, mas sempre quando você trabalha no hospital, algumas horas ou dias antes, você pode entender que essa pessoa já já vai morrer. Sempre quando você entra na sala dele, no hospital, e sente algum cheiro específico doce, é muito triste. E vocês gostam das músicas delas? Eu ouvi que mais as mulheres gostam das músicas delas. Eu acho muito lindo o voz. Agora eu vou escutar as músicas dela. Das mulheres, eu sei, acho que sou Isa. Eu ouvi algumas músicas dela. Eu gosto algumas músicas da Isa. Marília é a segunda cantadora que eu descobri pra mim no Brasil. É agora mesmo. Marília é a segunda cantadora que eu descobri pra mim no Brasil. Não sei como ela não vi antes, sei lá, porque muitas pessoas gostam e falam sobre ela. Até hoje, eu ouvi que ela já era a maior cantadora no Brasil. Ela foi no top do YouTube, do Spotify. Não tive até concorrência. É estranho que eu descobri ela só depois de quatro anos no Brasil. Também tem que pensar como gravar vídeos desse tipo, porque é muito desconfortável. Eu tô com o meu laptop aqui e tem que pensar como gravar melhor. Então, gente, o que eu quero dizer? Eu gostei. Ela é, acho que, muito triste a história dela, porque ela é tão jovem. Ela não era tão feliz quando era criança, quando ela fiquei feliz, né? Quando ela encontrei marido, quando ela teve filho, era feliz, ela morreu. Então, acho que é muito triste essa situação com o Twitter, quando ela disse que ela sentiu alguma coisa. É muito, muito horror, eu acho. E também, eu li as legendas antes de ouvir a música. Eu acho muito lindo essa música. É você, gente. Quais seus cantadores, cantadoras favoritas brasileiros, não sei, americanos, russos? Escreve nos comentários. Também, eu gosto dos homens, não me lembro os nomes, lembro os nomes da música. Eu gosto Borboleta, gosto Romance. Eu te assumi para o Brasil, eu e meu marido o tempo todo estão escutando essas músicas. Escreve nos comentários se você gosta de vídeos desse tipo e quer mais. E também, se você quer que eu escute a primeira vez com vocês. Escreve aos contadores, eu vou ouvir com vocês a primeira vez.